Estamos aqui na CAAC, está aqui o advogado Roberto Pires. Roberto, e os colegas aqui parabenizando aqui, você aqui, sobre... Você está vestindo um paletó com o calor dele, seu ar-condicionado quebrado aqui, e você vestindo um paletó? Um novo está ali, ó. Ah, tem um novo ali, está certo. Aquilo ali é o antes e aqui é o depois. Mas a impressora está com defeito aqui, né? Essa impressora aqui é para mostrar, e tem uma coisa para ser impressa aí. Ah, tá bom. Me diga aí, o pessoal aqui parabenizando aí pela sua participação no Da Hora, você... Como é que você vê isso aí, essa alegria dos colegas aqui, né? Você assiste Da Hora, né? Assisto. Assisto, tem visto, né? Os colegas... Muito dinheiro, né? Muito dinheiro, né? Hein? E aí, Roberto, o que é que você diz aí? Luiz Antônio São foi uma oportunidade que o nosso colega Alfredo Marques nos propiciou, eu, você e todos os mais advogados que são bem representados pela TV União, no programa Da Hora. É um espaço cidadão em que fala sobre política e outros assuntos, ligado ao cotidiano de Fortaleza e do Brasil. Assista também a TV União, programa Da Hora, com Alfredo Marques e Valdeber da Vila. Ok, tá aí o nosso colega Roberto Pires, aqui direto da sala da Cássia.